Eu resolvi aproveitar o assunto de que eu tô aqui na França, mais especificamente, enquanto eu tô gravando essa live, eu estou em Paris, e pra preparar uma aula pra você sobre como preparar uma viagem pra França, principalmente pra Paris. Então, primeira pergunta, como preparar a sua viagem em Paris e chegar se comunicando em francês? Porque eu não sei se você sabe, mas quando você chega na França falando francês, a sua recepção vai ser muito diferente. Você vai conseguir viver experiências muito mais próprias do lugar, mas também tem um aspecto que é super importante, que é quando você ativa o seu francês e chega a falar no francês, os perrengues que você vai passar na viagem, porque uma viagem é feita de perrengues, se eu não falasse francês ia ser mais desafiador, esses perrengues vão acontecer. E a grande coisa é você saber sair dos problemas, né? Perrengues, problemas, desafios que acontecem durante uma viagem. E isso não importa pra qual país é. Mesmo, às vezes, a gente viaja no nosso próprio país e a gente acaba também tendo embates culturais, a gente não entende tão bem como funciona uma cultura, simplesmente porque não é o nosso lugar. Então, seja você que mora em um país de língua francesa, seja você que deseja ir pra um país de língua francesa, ou que vai, né, que já tem uma data marcada, com certeza você vai conseguir aproveitar a nossa aula, a nossa conversa de hoje. Então, primeira coisa é que você precisa ter um roteiro e um planejamento. Deixa eu abrir aqui o meu documento. Um roteiro e um planejamento. Então, como que a gente começa esse roteiro e esse planejamento? Primeiro ponto é você definir quantos dias você vai ficar em Paris. Aqui eu tô focando viagem em Paris. Você pode adaptar também essa conversa pra outros lugares, outras cidades, outros países, tá bom? Quando você quer perguntar em francês quantos dias, você fala assim, ó, Combien du jour? Combien du jour? Então, a primeira pergunta é Combien du jour? Quantos dias, né? Então, sempre que eu falo alguma coisa em francês, é legal que você repita comigo. Isso vai fazer com que você comece a se acostumar com a sonoridade, Isso vai fazer com que você comece também a treinar a musculatura pra conseguir produzir esses sons, tá? E aqui a gente tem alguns sons que a gente não tá tão acostumado em português. Vou até aumentar aqui a minha... É esse aqui, ó. Então, eu vou deixar marcadinho aqui. Vou até pôr assim. Combien du jour? Dá uma olhada na minha boca, como eu me mexo, como eu movimento pra pronunciar isso. Combien du jour? Combien du jour? Quantos dias? Combien du jour? Quantos dias você vai ficar em Paris? É claro que essa pergunta, quantos dias, ela pode ser genérica. Ela pode funcionar pra quantos dias você vai ficar, quantos dias você pretende ficar, quantos dias você ficou, né? Dependendo de como a gente usa a pergunta, ela vai ter significado de um pouco diferente. Mas aqui, eu quero que você comece a imaginar quantos dias você gostaria de passar em Paris. Combien? Combien? Então, o primeiro som, on, existe em português, mas o segundo tem que ser um som bem aberto, que não existe na língua portuguesa, que é esse un. Un. Que, olha só, tem que abrir o sorrisão pra fazer. Combien? Combien du jour? Com R arranhado. Perceba também que O, U em francês, aqui, a junção dessas duas letrinhas, a gente vai pronunciar U. A gente não vai falar O, a gente vai falar só U. Combien du jour? Combien du jour? E o S no final, a gente não fala na língua francesa, tá bom? Então, combien du jour, quantos dias? E aí, dependendo de quantos dias você vai passar, você vai poder fazer mais ou menos coisas, você vai poder escolher até onde você vai querer conhecer a cidade. Por exemplo, se você tá indo por uma primeira vez pra Paris, eu recomendo que você não fique menos do que cinco dias, porque Paris é uma cidade onde tem muita, muita coisa pra você fazer, tem muita coisa pra fazer. E é uma cidade que, apesar dela não ser tão grande, né, de extensão, ela tem uma riqueza, assim, dependendo do que você se interessa, e isso é um aspecto muito importante, eu sempre digo que a gente ativa o idioma a partir das coisas que a gente gosta. Então, se você quer falar francês, se você quer poder se comunicar em francês, você não pode focar só em regras, em gramática, em verbos, você precisa entender o que que você gosta. E com uma viagem, que é uma baita de uma oportunidade pra você alavancar o seu francês, isso também acontece, porque às vezes as pessoas pensam que, ah, vou pra Paris, então eu preciso ver isso, 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 isso. Só que aquelas coisas que são clichês, né, que são todo mundo precisa conhecer, não necessariamente é aquilo que vai te interessar. Então, quando a gente começa a pensar, bom, quantos dias eu vou ficar, eu começo a criar uma, tipo, uma certa delimitação pra você conseguir fazer escolhas. A gente não consegue fazer escolhas se tudo é possível, né, a gente precisa escolher. Então, dentro desse tudo possível, o que que eu vou focar? E aí, como eu tava te dizendo, se você ficar menos do que cinco dias, vai ficar muito corrido, e aí, talvez seja a primeira vez que você está indo pra França, você vai acabar querendo fazer aquelas coisas mais conhecidas, mais clichês, que talvez não seja aquilo que te toque tanto. Então, recomendo que se você puder, que você escolha ficar mais do que cinco dias, uma semana, é um tempo bem bom pra aproveitar. E, claro, se você ficar mais tempo, você vai ter mais calma pra poder curtir a cidade. Agora, se não for possível, mesmo dois, três, quatro dias, vai dar tempo de você ver coisas e ficar encantado pela cidade, porque ela é maravilhosa e vai dar vontade de voltar. Então, aqui é que a gente entra no próximo ponto, que é definir o estilo da viagem. O que que eu chamo de estilo da viagem? Tem a ver com o que eu tô falando aqui com você. Será que você gosta mais de arte? Será que você quer fazer uma viagem mais de ficar andando livremente? Será que você quer fazer uma viagem de fazer programas, de fazer coisas mais turísticas? Esse estilo da viagem, ele também vai ter a ver com quantos dias você vai ficar e também com o orçamento que você tem disponível. A gente tá falando de Paris. Aqui, eu tô gravando essa aula em 2023. O câmbio do real pro euro não é tão favorável pra gente, mas é muito engraçado, porque dependendo em que cidade você mora no Brasil, alguns preços não são tão diferentes. Alguns, sim, mas não todos, né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Quando a gente vai, então, definir o orçamento, isso vai acabar influenciando no estilo de hospedagem em que você vai ficar, porque se você vai, por exemplo, com menos verba, você pode ficar em um hostel, você pode ficar na casa de alguém, você pode ficar num Airbnb, porque aí você pode, inclusive, cozinhar na viagem. Isso vai depender também, ou quando vocês têm uma verba um pouco maior, você pode ficar em um hotel, né? Depende um pouco também que estilo de hotel, tem vários estilos. Depois, que tipo de programa de lugares pra visitar, mas também o meio de transporte, né? Ah, eu quero economizar tempo, vou de carro. Paris é um trânsito danado, então vale a pena você fazer uma escolha, que eu vou até colocar aqui pra você. O que que eu digo em relação ao transporte? Existe uma coisa que se chama carte navigou. Essa carte navigou é um cartãozinho, eu não tô com o meu aqui fácil, mas é um cartãozinho que permite você pegar o transporte. Se você chega e aí priorize fazer isso, chegar numa segunda-feira e ir embora, por exemplo, num domingo você vai passar uma semana. Pegar uma semana completa, de segunda a domingo. Por quê? Porque segunda-feira você pode pegar o passe da semana, custa 30 euros. Em 2023, pelo menos, o valor é 30 euros. Então você tem que, eu acho que são 5 euros, eu acho, do passe navigou, e aí mais os 30 euros que você vai recarregar. E aí você pode pegar transportes ilimitados, em qualquer região de Paris, até um pouco pra fora de Paris. Isso vale muito a pena, porque vai te dar uma mobilidade muito maior. E aí, Paris é uma cidade que é muito conectada com metrôs, tem metrô por tudo quanto é lado. Só que se você ficar apenas focando no metrô, você não vai ver a cidade que você vai ficar andando por baixo da terra. Então, eu te recomendo que você use o passe navigou, pegue o passe da semana, mas pegue muito ônibus, tem muito ônibus. E aí tem um aplicativo, vou até colocar aqui, pelo menos em 2023 esse é o aplicativo, pode ser que com o tempo a gente mude, né? Você pode usar o próprio Google Maps, mas você também pode usar esse aqui, City Mapper. Assim, City Mapper, deixa eu pôr aqui, aplicativo para ver o transporte. Nesse aplicativo, você consegue colocar onde você está, na verdade ele até localiza, né, sozinho, onde você está, pra onde você quer ir, e ele coloca pra você todas as opções, em tempo real, inclusive. Eu vou tentar mostrar aqui pra você. O aplicativo é assim, deixa eu só ver se você consegue ver. O aplicativo é assim, ó, tem um mapinha aqui em cima, inclusive ele está mostrando bolinha azul onde eu estou, e aqui embaixo, será que eu consigo mostrar? Aqui embaixo, bom, não dá pra ler muito bem, mas aqui está escrito On va au, On va au, que significa onde vamos, né, na primeira linha aqui, e rentrer à maison. Então, você pode salvar, por exemplo, o endereço do seu hotel aqui na segunda linha, e aí você aperta e ele já vai automaticamente. Então, digamos que eu esteja aqui, agora até apareceu. Eu vou escrever aqui nesse On va au, que significa onde vamos, eu vou escrever Tour Eiffel, só pra dar uma ideia aqui pra você. Tour Eiffel. Coloquei só a Tour Eiffel, ele apareceu aqui, e aí ele coloca da minha posição atual a Tour Eiffel. Eu posso mudar se eu estiver em outro lugar, e eu aperto essa flechinha verde. Aí ele está pensando, e aí ele me deu aqui, ó, todos os trajetos que eu posso fazer, quanto tempo vai demorar, qual é o valor que eu pagaria se eu não tivesse comprado o passe na Vigo, né, e até quantas calorias e quanto tempo eu demoraria a pé, de bicicleta, de táxi. Então, você consegue ter uma noção muito boa de o que vale a pena. Por exemplo, às vezes você precisa economizar tempo, você tem menos tempo na viagem, mas você tem mais verba. Aí vale a pena, eu não acho que vale a pena, mas de repente você pode achar que vale a pena ainda pegar um Uber, um táxi, enfim. E aí ele vai te falando em tempo real. Então, eu vou colocar aqui uma opção. Aqui, como eu estou um pouquinho fora de Paris, na casa do meu irmão, você vê que ele aparece esse C, opa aqui, esse C aqui. Aí eu vou apertar aqui para você ver o que ele me fala. Então, ele está me falando, por exemplo, que ele me recomenda andar 16 minutos. Essa é a primeira opção, ele está me falando que eu tenho que andar 16 minutos, pegar o RER, que é o trem, e depois andar mais 4 minutos. Aperto aqui nele, e eu aperto o GO, tem uma flechinha verde, apertei. E aí ele vai me indicar o caminho, desde para onde que eu tenho que andar. Está vendo? Eu tenho a bolinha azul. E ele vai me falando para onde que eu tenho que andar. Então, no caso, eu teria que andar para lá. E aí você vai seguindo aqui todo o caminho. Desde como que eu chego até o transporte, ele vai indicando tudo. Quando eu pegar o transporte, onde que eu desço, quantas paradas são. E depois, ó, aqui, quantas paradas são. Quando eu estiver no transporte, ele vai até me mostrando em qual que eu estou. Então, é muito legal esse aplicativo, para você... Baixa depois o aplicativo, porque você vai conseguir visualizar muito melhor. Aqui, não estou conseguindo mostrar tão bem. Mas ele é um aplicativo muito bom para você conseguir se localizar. Então, ó, transporte, Carte Navigou. E aí você vai pegar... Navigou Semana? Semana, que significa semana. E aí, super importante. Eu levei até multa. Vou contar aqui os meus perrengues também. Eu estava só com uma parte da Carte Navigou. Você precisa andar e colocar uma foto sua e escrever o seu nome. Senão, você pode levar multa, tá? Então, a Carte Navigou e o CityMapper. Isso aqui, para o transporte, vai te ajudar bastante. Uber funciona aqui? Funciona. Mas, sinceramente, eu acho um pouco caro. E num trajeto, assim, curto, que você precise fazer, pode valer a pena. Mas, em geral, acho que o ônibus, ele contempla muito bem. E lembrando, nesse aplicativo que eu mostrei, ele... No caso aqui, como eu estou fora da cidade, ele mostrou aqui para pegar o trem. Mas, às vezes, ele mostra opções de ônibus, que normalmente são números. E aí, vale a pena pegar o ônibus, porque você vai vendo a cidade. Você vai tendo dimensão do tamanho da cidade, que as coisas não são tão longe, etc. Ok? Então, aqui, com relação a este assunto, eu acho que a gente liquidou aqui um pouco a questão de transporte. E aí, vale a pena pegar o ônibus. E aí